Meu pensamento está em Ti, Senhor Meu pensamento está em Ti, Senhor Meu pensamento está em Ti, Senhor Meu pensamento está em Ti Porque Tu me deste a vida Porque Tu me deste o existir Porque Tu me deste guarida Me deste amor Porque Tu me deste a vida Porque Tu me deste o existir Porque Tu me deste guarida Me deste amor Agora vamos um pouquinho mais rápido Meu pensamento está em Ti Senhor Meu pensamento está em Ti Senhor Meu pensamento está em Ti Senhor Meu pensamento está em Ti Porque Tu me deste o existir Porque Tu me deste a vida Porque Tu me deste o existir Porque Tu me deste o existir Porque Tu me deste a vida Porque Tu me deste o existir Porque Tu me deste guarida Me deste o existir Glória a Deus Que Tu me deste o existir Legenda Adriana Zanotto